As casas de madeira construídas com criptoméria japónica são cada vez mais procuradas, quer por privados, quer por empresários, no ramo turístico. São características únicas que ativam cada vez mais pessoas. Mais acolhedura, menos problemas de umidade, viver numa casa de madeira não tem nada a ver, viver numa casa de alvenaria não tem nada a ver, é tudo diferente, até porque para as nossas ilhas, atendendo que somos aqui uma zona muito sísmica, não tem comparação possível nenhuma em termos de perigo, não oferece perigo nenhum. Artur Paiva Oliveira foi o primeiro empresário a construir casas de madeira nos Açores. Há mais de 10 anos que começou este negócio. A madeira essa só podia ser a criptoméria japónica. Criptoméria, graças a Deus, em termos de humidade, dificilmente apodreste. Só se a pessoa mesmo não tiver o devido cuidado, se desprezar a madeira. Se não desprezar a madeira, basta lhe dizer que a nossa média de vida das nossas casas está sempre entre os 100 e 150, a minha vida. Uma longevidade que leva cada vez mais pessoas a procurar este tipo de construção. Há mais para tudo, nomeadamente estrangeiros, principalmente, pessoas que querem investir cá nos Açores. Há pessoas que vêm para cá viver e estrangeiros preferem sempre uma casa de madeira. O senhor já construiu casas não só aqui em São Miguel? Não, graças a Deus já construímos muito em Espanha, Portugal continental, pelos Açores inteiros. Até porque este é um tipo de madeira que precisa de pouca manutenção, apenas cuidados básicos. O que nós fazemos é depois ele estar transformado em tabuado, vai o seu tratamento, nomeadamente aqui esses tanques, já é banhado nesses tanques e também temos depois o tratamento por imersão, que é feito contra as térmitas, insetos, muita coisa. Fazemos todo outro tipo de tratamento. 100% ecológicas e amigas do ambiente, as casas de madeira de criptoméria japónica reduzem 90% a umidade dentro de casa, sendo que este é um tipo de madeira com mais capacidade de isolamento térmico e acústico. Para além da construção de casas, Artur Oliveira dedica-se também à exportação de madeira de criptoméria, com o mercado dos Estados Unidos a ter cada vez mais procura.